Alô, alô, alô. E aí, galera, tudo bem? E aí, tudo bem, gente? Obrigada pela presença, primeiramente. Aqui tem que falar mais alto, né? É muito bom ter vocês aqui, porque imagina a gente falando aqui pro nada, né? Ia ser foda. Então, hoje a gente vai falar como a gente usa a criatividade pra fazer nossos blogs crescerem a cada dia a mais, como qualquer empresa, né? Acho que tá meio baixo esse microfone. Eu acho que... Aê, o cara ajustou. Boa. Eu já peço desculpa em Advanced aqui, porque deu uma desconfigurada no layout da palestra, mas é pouca coisa, assim. Então, eu vou falar o que tá escrito se tiver com um erro de leitura, tá? Antes de tudo aqui, eu queria saber, quem aqui já tem um negócio online? Boa. E aqui, quem quer ter um negócio online? Bom, então tem uma galera aqui que nem sabe o que tá fazendo aqui. Bom, antes de a gente começar, eu queria só esclarecer uma coisa, uma coisa muito importante. Tudo que vocês verem aqui, eu que mando, entendeu? Eu, eu, eu. E ela, ela manda em mim. Então, tá tudo esquema, entendeu? Não tem problema, não tem briga. É tranquilo. Bem justo, Diogo, né? Então, vamos lá começar. Hoje a gente vai falar... Aqui já deu uma zoada no layout, peço perdão. Mas, a gente buscou aqui. O que que é criatividade no dicionário? Criatividade é a capacidade de criar. Seja qualquer coisa, uma arte, eu vi que você tava desenhando e tal. Mas, hoje a gente vai falar sobre negócios aqui. Criar negócios. Porque, dentro do empreendedorismo, é muito importante você ser um criativo. Então, você não pode ser coxinha no empreendedorismo. Você não vai só fazer coisas coxinhas. Certo? Então, a gente vai falar sobre isso aqui. E, a gente recebe muitas perguntas por e-mail, nos nossos três sites e tal, de pessoas que querem que a gente ensine ou dê algumas dicas de como ter um negócio online de sucesso. Mas, como são muitas e muitas e muitas pessoas, a gente não consegue responder individualmente cada uma, como a gente gostaria. E foi por isso que isso motivou a gente a investir algumas longas horas na criação de uma metodologia que funciona pra todas as pessoas já testada, pra você ter um negócio online de sucesso. A gente chamou dos seis As para ter um negócio online de sucesso. Então, são seis passos simples que qualquer pessoa, em qualquer instrução, qualquer pessoa mesmo, consegue ter um negócio online e, mais ainda, ter sucesso com ele, né? Porque, ter negócio online hoje em dia, você vai lá no Nordpress, abre um blog e tá tudo tranquilo, né? Mas, sucesso. Tanto de dinheiro, quanto de lifestyle, tudo. Então, se vocês estão aqui, vocês são os primeiros a ver essa metodologia que a gente vai espalhar nos sites e tal. Mas, vocês são os primeiros, então, é aquela coisa da tendência, né? Quem absorve a tendência antes e aplica ela, tá na frente. Então, isso serve pra vocês também. Mas, isso aqui a gente vai explicar mais pro final da palestra. Antes, a gente quer falar algumas outras coisas. Aí. Antes de a gente falar aqui, eu queria comentar sobre uma pesquisa que rolou na Universidade de Yale, em 1953. Onde, essa pesquisa é mega famosa, já tá em vários livros de empreendedorismo e tal. Alô? Vocês estão me ouvindo? Bem, mais ou menos. Tem como aumentar aqui? Alô? Nossa senhora! Também não tanto assim. O cara é exagerado, velho. Bom, beleza. Alô, alô, alô. Perfeito. Agora, legal? Legal? Ótimo. Aí, eu não preciso ficar gritando aqui. Então, uma pesquisa na Universidade de Yale, que já tá em vários livros de empreendedorismo mega famosos, como o Poder do Sucesso, do Tony Robbins e tal. Então, essa pesquisa aqui é o que vai nortear nossa palestra de hoje, que é o seguinte. Em 1953, os melhores pesquisadores de Yale pegaram 100 estudantes que estavam acabados de chegar à Universidade e fizeram a mesma pergunta para os 100. Qual era o sonho e se eles tinham metas claras, definidas, sonhos de conquista empresarial, profissional, claro, definido e com datas para acontecer? Porque uma meta, se ela não tem uma data para acontecer, ela é só um sonho, não é uma meta, né? Então, uma meta precisa realmente ter uma data marcada para rolar. Pessoal, acho que o microfone aqui do M não tá rolando. Quer usar o meu? Legal. Então, nessa pesquisa, eles perguntaram justamente isso. se esses 100 estudantes tinham metas claras, definidas e, né, tudo bem planejado para metas claras, definidas e com datas, certo? Então, e foi legal, assim, porque a pesquisa acompanhou os mesmos 100 estudantes ao longo de 20 anos. Então, é uma pesquisa muito legal mesmo, que gera um ensinamento muito bacana para a gente. Então, qual que foi o resultado dessa pesquisa? 87 dessas 100 pessoas falaram que eles nem tinham ideia do que estavam fazendo ali, conseguiram entrar numa faculdade boa, numa universidade boa, e eles só estavam pensando em terminar essa universidade e, né, terminar logo essa parada e seguir em frente, né? Outros 10 estudantes falaram que eles tinham, sim, uma meta, ah, trabalhar na empresa do pai, abrir uma franquia, etc. Mas eles não tinham muito ali as datas, certo? Não era uma meta muito concreta. E aí, apenas 3 desses 100 estudantes falaram que eles tinham metas claras, concretas e com datas para acontecer. Então, quer dizer, o sonho, né, que a gente sonha realmente, virou uma meta que é uma coisa mais pé no chão, mais lúcida, e o cara ainda colocou uma data para acontecer. Então, quando você coloca uma data no papel, você se compromete com ela, né? E aí, o resultado é impressionante. 3 desses... 3 desses 100 estudantes, certo? Eles valiam mais do que os outros 97 juntos, depois de 20 anos. Então, quer dizer, se cada estudante ganhasse mil reais, esses 3 teriam 97 mil reais, e outros 3 mil reais seriam divididos por esses 97. Será que é coincidência? Será que é sorte do acaso? Com certeza não. Porque quando a gente coloca uma data no papel, a gente se compromete com ela e vai até o fim. E faz ela acontecer, de qualquer maneira. Quando a gente não tem um plano, não tem uma meta, tudo fica na nuvem, tudo fica sonho mesmo, né? E sempre perguntam para a gente qual que foi o diferencial, na nossa opinião, o que fez a gente conseguir se destacar no mercado tão competitivo quanto o mercado de blogs, né? E na nossa opinião é que é sempre mais importante do que querer ter dinheiro, é você ter uma causa, ter uma coisa que te move, ter um propósito que realmente você acredite nele e que ele te mova de alguma forma. Por quê? Porque se você só trabalha por dinheiro, vai chegar uma hora que vão ter várias dificuldades no meio do caminho, várias pedras que todo empreendedor, toda pessoa que tem o seu negócio vai enfrentar, e essas pedras no caminho vão fazer com que você desista. Agora, se você tem uma meta e ela é baseada no planejamento, se você também tem uma causa pela qual você luta, realmente é se os problemas que surgem no caminho viram combustível para você conseguir ir mais longe, e coincidentemente ou não, você acaba ganhando mais dinheiro do que se você estivesse trabalhando só por dinheiro. Então, antes de pensar em ter um projeto online, de abrir o seu negócio, tentem encontrar uma causa que mova vocês. Isso é o mais importante, e o dinheiro vai ser uma consequência disso. Exato. E essa é uma das coisas mais mágicas do empreendedorismo. Se você for atrás da grana, você pode até ganhar dinheiro, só que você vai ganhar pouco dinheiro. Se você for atrás de uma causa, aí você vai ganhar muito dinheiro, você pode ter certeza. Não é a gente que falou isso, É o Flávio Augusto, geração de valor, que o cara é bilionário. Então, assim, não acreditem na gente, acredita no cara, entendeu? E a gente, mesmo sem saber, a gente naturalmente criou os projetos, cada um com a sua causa específica. Então, o casal sem vergonha tem a causa de libertar mulheres e homens de preconceitos e tabus em torno do sexo, do relacionamento, que impedem as pessoas de serem mais felizes a dois. Certo? O hype, nessa causa, é motivar e ensinar as pessoas a serem mais criativas e inovadoras no seu dia a dia. Tanto na sua profissão, quanto na sua vida. Dando um presente para a namorada, como educar seus filhos, etc. E o nomas digitais, que é um pouco mais transparente à causa, é ensinar as pessoas a criar seu negócio online e mais, viajar o mundo ao mesmo tempo. Porque a gente viu que a maioria das pessoas querem ter seu negócio próprio e a gente fez uma pesquisa com mais de duas mil pessoas no nosso site com uma única pergunta. Perguntando para eles, qual é a coisa que mais faz você ficar relaxado, feliz, praticando a gratidão pelas pequenas coisas e sentindo realmente que você está vivo? Que é viajar. Então, por que não unir os dois? Porque trabalhar é uma necessidade humana e viajar é um dos prazeres humanos maiores. Então, a gente criou esse projeto trazendo uma tendência global aqui para o Brasil e a gente encabeçou ele para ensinar as pessoas a terem um pouco das dádivas que a gente colhe ao longo desses quatro anos. Porque a gente acredita que a vida é isso. É ensinar e aprender, ensinar e aprender. É um ciclo. É um ciclo. E quem é egoísta ganha menos do que quem compartilha as coisas. É um outro foco. Então, quando você compartilha, você faz novos parceiros, você inspira pessoas que podem ser seu parceiro comercial no futuro. Então, compartilhem. Compartilhem. Bom, e foi baseando nisso que a gente conseguiu, em quatro anos, talvez um pouquinho mais, sair de zero leitores por mês até a marca de 10 milhões de leitores por mês. Agora, em janeiro, na soma total, a gente teve 17 milhões de leitores por mês nos três blogs. Mas, como foi um pico, a gente prefere considerar a audiência mais estável. Então, no caso, é 10 milhões de leitores por mês. E aí que é a parte mais legal. Em 2014, a gente atingiu a marca de 2 milhões e meio de faturamento numa empresa 100% online, com 13 funcionários. Ah, e detalhe. Por nossa empresa ser baseada nos princípios dos nomes digitais, a nossa lucratividade... Tá difícil aqui o microfone. A nossa lucratividade é 50%. Onde que a maioria das empresas gira em torno de 10% a 30%. 30% é uma empresa super mega organizada, com processo definido, super bombando. Então, esse é um dos poderes do negócio online. Você consegue ter uma lucratividade maior, porque você não precisa contratar ticket de alimentação, comprar baia, computador, escritório, pagar escritório. Essas coisas que são mega caras, né? Então, como eu falei, a gente tem 13 funcionários fixos trabalhando para a gente, sendo nomades digitais também. Porque seria muita mancada. A gente ser nomade e não permitir que os nossos funcionários sejam também, né? Quem se dá mal nessa é só o nosso diretor comercial ali, ó. Levanta a mão, hein, Rafa, para a galera te conhecer. Alguém tem que trabalhar nessa porra aqui. Mas por quê? Porque a grana está em Sampa. Então, é a única área que a gente não conseguiu realmente transformar a nomade, que é a área comercial. Então, não tem. Então, nossos funcionários estão espalhados em Berlim, Portugal, São Francisco, Florianópolis, São Paulo e Austrália. Tendo vidas que, poxa, a gente gostaria de ter sendo funcionário. A gente se sente mega grato, assim, por a gente ter um projeto que permita isso para os nossos funcionários e para as pessoas. Então, como eu falei, a gente tem o escritório na nuvem, né? Seguindo a tendência dos nomades digitais. E a gente tem certeza que se a gente tivesse um escritório físico, a gente não estaria faturando o dobro, 5 milhões de reais. Só que a que preço? Entende? Porque quando você tem um escritório físico e o funcionário está ali do seu lado, você consegue aproveitar ele muito mais do que ele foi contratado previamente. Todo mundo aqui que já foi funcionário sabe disso. Então, você é rápido, é competente, termina seu trabalho rápido, seu chefe vê que você está sem fazer nada, pum, outro trabalho. Sendo que os nossos funcionários têm metas. Metas de quantidade e qualidade. Atingiu isso? Vai para a praia, amigão. Vai criar seu negócio, vai fazer o que você quiser. É meta, entendeu? A gente acha muito mais transparente e melhor assim para a sociedade como um todo, né? Ser assim. Aí é aquela coisa, né? Você quer focar em quanto você fatura ou em quanto você ganha? E note que quando a gente fala ganhar, não é só dinheiro. Entende? Porque a gente tem sempre que pensar nos salários indiretos. O salário indireto de você acordar e já está no seu escritório, não precisa pegar uma hora e meia de trânsito para chegar. Você ter um salário indireto de você, se você for mãe, você cuidar do seu filho ao mesmo tempo que você trabalha, e ainda conseguir ensinar alguns limites, educar ele realmente, quando, ó, agora a mamãe está trabalhando. Daqui a duas horas eu brinco com você, termina as suas metas e vai brincar o resto do dia com o seu filho. Isso é muito legal, né? Eu tive um pai e mãe que trabalhavam até meia-noite, duas da manhã, e eu só via eles quando eu estava caindo de sono, sabe? Então eu sei o quanto isso impacta na vida de uma pessoa. Bom, então se vocês estão aqui hoje nesse evento, né, incrível, podendo ter chance de ouvir pessoas inspiradoras falando, não a gente só, mas todas as outras palestras que estão rolando, vocês deram muita sorte, né? Vocês estão numa geração, a gente está numa geração, que tem a possibilidade de trabalhar remotamente. Na geração dos nossos pais, eles não podiam nem cogitar isso. Então imagina, vou trabalhar de casa, como assim trabalhar de casa? Então a internet possibilitou a gente ter uma gamba muito grande de possibilidades de negócios e também de estilos de vida e de trabalho, que até alguns anos atrás as pessoas nem poderiam imaginar isso. Então só da gente já nascer nessa geração, a gente deveria honrar isso e realmente aproveitar esse benefício, né? Porque com certeza muitos dos nossos pais adorariam estar no nosso lugar hoje, se eles tivessem tido essa chance. E aí uma das coisas que mais me imputece, pelo menos, pra mim, é quando a gente mostra os nossos resultados, conta a nossa história e aí lançam essa pra gente. Ah, vocês deram sorte. Pô, eu não dei sorte, então eu não tenho sucesso ainda porque eu não dei sorte, meu. Para com isso. Sorte é misticismo. E misticismo não existe. O que a gente acredita são nas leis do universo. Que uma dos segmentos, das categorias dessas leis do universo é o quê? Física. Física. Não tem nada mais concreto que física. Então, por exemplo, você pode ter toda a grana do mundo. Você pode, meu, ter toda a competência do mundo. Só que, se você tiver sobre a lei da gravidade, você não vai conseguir fazer chover pra cima. Não adianta. Então, as leis da gravidade, da física e do universo é que regem tudo nesse planeta. Inclusive a gente. Certo? Então, a gente quer falar de uma lei que a gente acredita e que a gente usa diariamente. Essa lei. Da ação e reação. Uma das leis mais famosas de Newton. E que a gente usa nos nossos negócios. Por quê? Ação e reação. Experimenta falar pra sua mulher que ela tá gorda. Qual que vai ser a reação dela? Não vai ser muito boa. Então, você teve uma ação negativa. Vai colher coisa negativa. Agora, experimenta chegar nela, passar a mão ali no rostinho dela, dar um selinho e falar, meu, você tá linda hoje, hein? O que você acha que vai acontecer? Boquete surpresa, né? Lógico. Então, meu, você fez uma coisa positiva e recebeu outra de volta, certo? Então, por exemplo, é fato que quem se dedicar mais no seu negócio vai colher os resultados antes que os outros. Quem estudar com mais afinco as tendências, as coisas novas de todos os mercados ou do mercado que você quer atuar, é óbvio que vai sair na frente. Você vai aproveitar as tendências. Como essa metodologia que a gente criou hoje, que é muito poderosa. E assim vai. Então, tudo o que acontece na sua vida depende das suas ações. Se você tem uma ação de preguiça, o que você acha que você vai colher? Resultados nulos. Se você tem uma ação de sagacidade, como a gente, depois de quatro anos com 13 pessoas na equipe, a gente ainda trabalha 10, 12, 14 horas por dia. Então, o que você vai colher com isso? Vai colher resultados maiores, vai colher resultados mais rápidos. Então, é essa lei que resume todos os nossos passos na nossa empresa. E aí, muita gente, então, fala, bom, beleza, vocês não têm sorte, vocês devem ser ricos, então. Vocês devem ter nascido numa família ali que seus pais te bancaram, que vocês puderam, enfim, ter todas as condições que vocês quisessem para poder se dedicar a criar o negócio. Mas não foi bem assim, né? Então, contando aí um pouco de alguns anos atrás, o meu primeiro emprego foi de garçonete. Então, eu tinha 15 anos e eu precisava de dinheiro para comprar minhas coisas e eu não podia pedir para os meus pais, porque, enfim, não sobrava tanto. Então, eu arrumei o emprego de garçonete, que era o máximo que eu conseguia fazer com as minhas habilidades ali. E trabalhei por uns dois anos nessa, né? E você também? E eu, tem uma história que quem estava na outra palestra ali do Sebrae, que a gente deu as três horas, ouviu, que foi isso, né? Eu estava lá há 13 anos, sentado no meu sofá ali de casa, de cueca, tomando um copão de toddy assim, assistindo Chaves. Meu pai entrou em casa, depois de um dia, com certeza, estressante de trabalho, né? E ele olhou aquilo e falou, você está maluco que eu vou ter filho vagabundo? Eu vou arrumar um emprego para você amanhã. Eu falei, meu, arruma aí que é o Trump, então, desacreditando nele, né? E não foi que o filho da puta arrumou um emprego, velho? E aí chegou no outro dia, falou assim, ó, já arrumei um emprego para você. Ah, mas onde? Não sei o quê. E qual o emprego? Office boy. Juro, eu comecei a chorar. Office boy, não, tudo menos isso. Porque, meu, é o sub, sub, sub emprego, né? E nessas, eu tinha 14 anos quando entrei lá, nessa empresa, que era uma agência de publicidade grande e tal, hoje é a Publicis, e antigamente era a Sales. E fiquei lá por longos quatro anos. Não foi um, dois, três meses. Longos quatro anos, ó. E aí, eu tive a sorte de receber uma promoção, finalmente. E aí eu fui promovido a Xeroqueiro. Uhul! Que delícia! Ficava tirando Xerox o dia inteiro. E aí eu já tinha meus 17 anos, gostava ali da galera que eu trabalhava, tal, não sei o quê. E como era uma empresa de publicidade, eu tive a sorte de me apaixonar por aquilo. Pela criação publicitária. E foi assim que eu me tornei publicitário, fui correr atrás de faculdade e tal. Aí eu via, meu, faculdade de publicidade, SPM, sei lá. Cara, eu só vou aprender criação no quarto ano? Você tá maluco, cara? Os outros três anos, eu compro dez livros, os mais fodas, de marketing, de publicidade, de técnicas, eu aprendo tudo o que esses professores estão falando. E de fato, foi o que aconteceu. E aí, o que eu fiz? A gente foi pra uma outra escola. Uma faculdade que às vezes não é reconhecida no MEC, não tem diploma, não tem nada. Ele só tem, só garantem uma coisa pra você. Quando você sair daqui, você vai ter um portfólio. E você vai criar desde o primeiro dia. E é a Escola Pan-Americana de Artes. Que tem duas filiais aqui em São Paulo. E tem o curso de design da publicidade, que forma diretores de arte. E foi assim que eu fiquei ao longo de dez anos aí. É, e a minha trajetória também não foi muito mais inspiradora antes de trabalhar com o que eu trabalho hoje. Depois de ficar cansada de ser garçonete, eu me apaixonei por idiomas, eu gostava muito de estudar. Então, eu comecei a estudar inglês, me dei bem e tal. Comecei a dar aula lá. Então, eu também enchi o saco da minha coordenadora, que eu era menor de idade ainda, então, pra começar a dar aula. E aí, eu dei aula de inglês por alguns tempos. Fiz faculdade de letras, de tradução. E continuei trabalhando como tradutora também, durante um tempo. E a gente, tanto eu quanto o Emy, a gente tinha carreiras bacanas, tinha projeções legais de trabalho. Mas a gente viu que não era isso que a gente queria, né? Não, imagina. Eu, depois de dez anos, eu era já a CD de uma grande agência, ganhando doze contos por mês, dez pessoas embaixo de mim, nem relava mais no Photoshop, só fazia coisas executivas mesmo. E poderia comprar uma casa, a casa que eu quisesse, poderia ter um carrão ali, banco de couro, V3, V8 e o caramba. Mas, mesmo assim, eu não tava feliz. E aí, eu ficava olhando pra mim, assim, falando, ô, seu idiota, todo mundo quer estar no seu lugar, cara. Todo mundo quer ganhar cinco dígitos. Todo mundo quer poder gastar 300 contos num restaurante, nem ligar. Cara, o que você tá reclamando, meu irmão? Olha o Brasil, olha onde você vive, cara. Cala a boca, moleque. Mas, mesmo assim, isso não foi o suficiente pra calar a voz da frustração. E aí é isso. A frustração nada mais é que um sinal interno nosso, mostrando pra gente, assim, amigão, você quer ser feliz na sua vida? Tem que mudar alguma coisa. Quer mesmo? Tem que mudar. A frustração é isso. Às vezes a gente encara sentimentos negativos como negatividade. Mas não. Tudo que acontece com a gente é reflexo da nossa vida. Então, se você sente frustração, cara, você tem que mudar alguma coisa. Seja seu emprego, seja trocar de faculdade, trocar de namorado, não sei. Mas tem que mudar alguma coisa. Só você vai saber o que mudar, né? É fato. Então, a gente deixa essa mensagem aqui. Se uma ex-garçonete e um ex-office boy conseguiram conquistar seu sonho profissional e pessoal, cara, vocês que estão aqui, que não passaram pelo que a gente passou, tem muito mais capacidade de conquistar muito mais rápido que a gente. Isso é fato. Isso é fato. E aí, tem essa. Eu não sei qual é o meu sonho. A gente que tem projetos inspiradores, que a gente quer inspirar as pessoas, a gente recebe muito esse feedback. Cara, eu já pensei, pensei, pensei. Só que entre tantas opções, cara, eu não sei o que escolher. Posso ser médico sem fronteiras, viajar o mundo, posso ser empreendedor e tal. E o que eu vou decidir? Como que eu vou escolher meu sonho, né, cara? Isso é muito difícil mesmo. Por isso, a gente pegou de um livro um exercício muito poderoso que é rapidamente você consegue encontrar os seus sonhos e suas metas. É simples. Você vai lá no seu quarto, onde você quiser, um lugar que você tenha realmente privacidade e tal, desliga o celular, desliga todo o eletrônico, tudo o que pode te atrapalhar, fecha os olhos e imagina você nessa situação. Você foi para o médico, você foi para o hospital, fazer um exame de rotina, sentir uma dorzinha, qualquer coisa. Depois de alguns exames, o médico vem com o diagnóstico tenso. Então, amiguinho, você só tem mais um ano de vida. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, certo? Então, você fechando os olhos mesmo e imaginando de verdade, você passando por aquela situação, de verdade mesmo, você já vai encontrar. Porra, o que eu quero viver nesse um ano? O que eu quero experienciar nesse um ano? O que eu quero fazer diferente nesse ano? O que eu quero? Quero estar mais próximo da minha família? Quero ganhar mais dinheiro para deixar uma herança? Quero viajar o mundo? Quero... Simples assim. Foi assim que a gente conseguiu usar o nosso foco e a nossa inteligência para conseguir parir o nosso sonho, né? Porque a gente tem milhares de sonhos, mas qual é o de agora? Qual que é o mais importante? Então, você consegue aí colocar já três sonhos e aquilo pode guiar a sua vida. Então, é muito poderoso esse exercício. Muito mesmo. Então, vocês já sabendo como chegar nos seus sonhos, como encontrar o que vai fazer todas as moléculas do seu corpo vibrar de emoção a cada conquista e tal. Como realmente colocar um planejamento, como fazer um negócio dar certo. Se esse fosse o seu sonho, né? Acho que muitos de vocês é. Então, a gente vai falar aqui sobre essa metodologia mega foda. É um filho nosso isso daqui. A gente tem mega orgulho de ter parido isso. Que são os seis A's para ter um negócio online de sucesso. A gente é pirado por empreendedorismo, criatividade. Então, a gente só chegou onde a gente está porque a gente foi inspirado por conteúdos de outras pessoas que disponibilizaram o seu tempo para criar ferramentas, metodologias ou até o próprio tempo para responder perguntas nossas. E agora, a gente quer devolver isso. Porque compartilhar é importante. Então, o primeiro passo é avistar. cara, se você quer criar um negócio, você não pode criar um negócio tipo, vou fazer um food truck agora. Cara, está saturado o mercado já. O que você vai fazer de food truck diferente, cara? Você vai querer ficar aí de feirinha em feirinha ainda? Cara, não é sustentável, entendeu? Então, avistar, você tem que avistar uma tendência. Avistar uma lacuna no mercado, entende? Como a gente fez com os nossos blogs. Por exemplo, o Casal Sem Vergonha tem várias revistas, vários sites que falam de comportamento e sexo. Mas nenhum quer derrubar tabus e preconceitos. Quer falar de uma maneira inteligente, transparente, focando na felicidade das pessoas e não na audiência. Audiência é consequência. Então, a gente avistou isso. Hypeness é a mesma coisa. Quando a gente criou, tinha ou blog de publicidade, ou blog de arte, ou blog de arquitetura. Falou, porra, se um publicitário só navegar em blogs de publicidade, ele vai estar fadado à repetição e não à inovação. Então, outra lacuna de mercado, nomas digitais, igual. Não tinha ninguém falando desse mercado no Brasil, de nomas digitais, a gente já estava fervilhando de vários conteúdos, livros que a gente comprou lá fora e tal. A gente falou, meu, vamos levar isso para o Brasil porque pode ser uma das coisas que mudem o empreendedorismo no Brasil dos jovens. empreendedorismo muda vidas como mudou a nossa. Então, você tem que avistar. Antes de qualquer coisa, você tem que avistar. Falar, nossa, ninguém está vendo isso. Caramba, deixa eu esconder aqui porque, nossa, alguém vai ver logo, sabe? avistou a oportunidade, acredita. Porque no começo, só você vai acreditar no seu sonho. Só você. Ninguém mais, nem seu pai, nem sua mãe, nem seus amigos. Todo mundo vai falar, meu, você vai largar uma carreira, meu, você vai investir nisso. Que app de táxi, cara, porra, que app de táxi? Liga lá para o bate-taxi. É assim que acontecem as coisas. Então, você tem que ser o primeiro a acreditar na sua ideia. Com todas as moléculas. É, a gente viveu isso muito na pele, né? Então, quando a gente decidiu pedir demissão dos nossos trabalhos antigos, que já tinham uma projeção de carreira legal e tal, a gente viu descrença, na verdade, em 99% das pessoas com as quais a gente conversava. Inclusive nossos pais, nossos amigos, né? Porque se a pessoa não tá enxergando tanto quanto você, ela vai achar que não vai dar certo. E as pessoas fazem isso até com boas intenções, né? Tipo, cara, não larga seu trabalho. Daqui a pouco você vai ser promovido. Vai ter uma carreira de sucesso. Então, é normal. As pessoas vão te desmotivar. E isso pode ser até um sinal bom, né? Porque é o sinal que você tá enxergando uma oportunidade que elas não estão enxergando. Então, é muito importante você acreditar em você de verdade mesmo, lá no fundo. E aí sim, depois as pessoas que não acreditavam em você vão ir lá te pedir emprego. É mais ou menos assim que acontece mesmo. E aí, depois que você avistou, acreditou no seu sonho, bora atrás de conhecimento. Aprenda. Às vezes, não é o mercado que você entende. Você tem que aprender. Compre livro, seja autodidata. Compre livro, compre curso online, que tem vários hoje em dia. Usa a caixinha de Pandora ali do Google. O que você digita ali é o que vai mudar a sua vida, entendeu? Você pode digitar lá empreendedorismo ou pode digitar BBB. Já sabemos quais são os dois caminhos aí, né? Ação e reação, de novo, né? Então, aprende. Vai lá, aprende, 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 meu, vai atrás do conhecimento. Mas, um detalhe muito importante, muito mesmo, assim, que você não pode querer, e esse é um erro normal das pessoas, assim, que a gente vê muito, comum pra caramba. Você não pode querer aprender tudo de um mercado pra ir, então, abrir a sua empresa ou dar o primeiro passo de você realmente fazer ela. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona assim. Se a gente tem muito conhecimento, se a gente só absorve, 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 e não faz nada, aquele conhecimento fica parado e dá confusão na nossa cabeça. A gente fica, e isso gera paralisia, não gera ação. Então, a nossa recomendação é aprenda o suficiente pra dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo? Vai atrás de novo o conhecimento pra dar o segundo. E assim vai até o centésimo. É assim. E a gente vê até isso em muitas pessoas, né, que a galera começa a querer só estudar e fica só nisso. Então, sai do colégio, beleza, faculdade. Sai da faculdade, pós. Sai da pós, MBA, mestrado, doutorado. E aí, quando você vai ver, o cara tem uma coleção de diplomas na parede, mas em resultados práticos ele não tem nada. Então, se você tiver muito conhecimento acumulado, isso não quer dizer que você vai ter um projeto de sucesso, que você vai conseguir realmente realizar seus sonhos. Então, é isso. Aprenda o necessário pra dar o primeiro passo. Conseguiu? Aí você vai continuando, se aperfeiçoando durante o tempo. Mas não fique bitolado em querer saber tudo pra começar. Porque isso é um grande erro. Isso desmotiva muito as pessoas. Você querer, ah não, ainda não tá bom. Tem gente que sabe mais do que eu. cara, mete as caras e vai. Vai com foco e vai estudando ao longo do tempo que você vai conseguir chegar lá e ter resultados bem melhores. Exato. Por isso que eu amo ela. O quarto passo é arriscar. Então, você já aprendeu, arrisca. Arrisca. Porque a coisa mais paralisante das nossas vidas é o medo. Medo de fracassar, medo de não ganhar dinheiro, medo de ser mal compreendido, medo de desapontar os pais, medo, 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 medo. Cara, o medo paralisa. Entende? E a única coisa que faz você enfrentar o medo e deixar ele ali no cantinho é a ação. Então, a ação, arriscar, faz com que o medo dissipe sozinho. Entende? E muitas pessoas, como a gente mesmo, durante anos e anos e anos, ficamos presos em trabalhos que a gente não gostava só por causa de medo. E coragem, muita gente acha que é a ausência de medo. mas isso não rola. A ausência de medo não existe. O que existe é você fazer mesmo com medo. Isso existe. Isso é coragem. Certo? Então, arriscou. Pum. Já deu o primeiro passo, já está na linha. Aperfeiçoar. Aquilo que a gente falou. Meu, deu uma merda na sua empresa, um cliente está insatisfeito, tal. Aperfeiçoar. Aperfeiçoa. Muda o processo. Contrata uma outra pessoa. Trabalha mais horas. Não sei. Aperfeiçoamento. Isso aí é constante. Dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. Por exemplo, a gente no Hypeness. A gente, quando criou o Hypeness, só tinha o Hypeness. Hoje em dia, tem um monte de réplica do Hypeness. Saca? Como que a gente vai fazer para se destacar nesse mercado? Então, a gente teve que repensar toda a linha editorial do site. Então, hoje, a gente, meu, buscava fazer a curadoria mais sniper possível e tal. Dava cinco minutos e estava em três sites. Cara, como assim? Entendeu? Tipo, é insustentável um business assim. Deu certo até um tempo. Agora, a gente está com 50% do conteúdo 100% original. Então, são matérias, são experimentos, desafios, coberturas, etc. Então, isso está trazendo muito resultado para a gente e prova esse quinto passo de aperfeiçoar sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí, depois que a sua empresa está rodando, está tudo certo, ou seja, agora eu já posso pensar em dar uma relaxada, já está tudo certo, tal. Automação. Eu acho que esse é o passo mais importante para ter sucesso de verdade. Porque ter sucesso não é só ganhar dinheiro, certo? Porque a gente conhece várias pessoas que ganham milhões de reais por mês e são infelizes. Estão presas na sua própria prisão que eles mesmos construíram. É uma loucura, entendeu? Ele criou um negócio que depende de 100% dele. E aí? Se o cara ficar doente o negócio é isso? Não. Automação. Então, cria processos que não incluam você. Contrate pessoas melhores que você. Outra coisa de automação que é um nível mais high level. Contratar pessoas de países onde a moeda é mais barata. Então, por exemplo, isso já está acontecendo muito na gringa. Assim, absurdamente. Absurdamente. O que a galera faz? Eles contratam indianos para serem assistentes pessoais deles. Então, tem várias empresas de assistentes pessoais na Índia e você paga acho que 3, 5 dólares por hora. Por hora, cara. Então, você pede para essa pessoa que tem uma ideia de um projeto, essa pessoa vai fazer pesquisa na internet para você, vai fazer benchmarking e de um jeito que você nunca faria. Indiano, tá ligado? É bagulho estruturadaço. Vai comprar o brinquedo para o seu filho no aniversário dele, vai comprar o ingresso de cinema para você e sua mulher. Então, pagando muito pouco você consegue livrar horas no seu tempo para você investir no que é realmente importante. Ficar com a sua família, criar seu negócio, criar estratégias para ganhar mais dinheiro, crescer mais na sua empresa. Então, automatizar é o ponto mais forte. Rapidinho, esses 6 eu falo que é o mais forte porque eu e a Jaque a gente demorou muito para fazer isso, mais de 2 anos e a gente fez isso no final de 2014. Sabe o que aconteceu? Nossa lucratividade aumentou e nossos resultados também. Porque muita gente tem orgulho de falar, né? Ah, a minha empresa não funciona se eu não estiver lá, eu que sou o ouro da empresa. Mas isso, na verdade, é um pensamento errado se você quer ser um empreendedor porque você deixa de ter chefes, mas você acaba virando funcionário da sua própria empresa. Então, no final, você vai estar trabalhando mais horas, vai estar mais cansado e mais desgastado talvez do que se você estivesse trabalhando para uma outra pessoa. Então, o pensamento é difícil porque quando você delega, você automaticamente tem que pagar mais pessoas, né? Então, você fala, putz, minha lucratividade vai diminuir. Mas é só no começo porque depois de um tempo você consegue ficar ali na gerência mesmo, consegue enxergar melhor para qual caminho que você vai levar a sua empresa e aí a sua lucratividade vai aumentar, não vai diminuir. Então, a gente tem que ser sempre o volante da empresa e nunca o motor. Exato, exatamente. E um ponto crucial, para automatizar a sua empresa já tem que ser eficiente porque se ela for ineficiente, se você automatizar, você só vai multiplicar a ineficiência dela. Entende? Então, arrume os processos, arrume a casa e automatiza. cara, aqui está o caminho para qualquer negócio, seja um app, seja um site, seja qualquer coisa. A gente está aqui fazendo a função de GPS. A gente está dando o caminho. agora, quem liga o carro, quem dirige, são vocês. Entende? E aí, o ponto máximo de automação é isso. Ganhar em euro, viver em real e remunerar em rupias. Esse é o ponto máximo. Isso aqui é muito tendência. Isso aqui é o empreendedorismo 3.0, vamos falar assim. Isso aqui é muito foda. Para finalizar, essa frase aqui guia a gente por muitos e muitos anos. Sucesso é a arte de parar, de dar desculpas e encontrar soluções. Tem muitas pessoas que são mestres em dar desculpas. Mestres. E desculpas sinceras que realmente convencem as pessoas. Mas isso não faz com que deixem de ser desculpas. Certo? E as desculpas Olha o slide. Troca o slide. As desculpas perpetuam a mediocridade. Vou falar de novo para vocês entenderem. As desculpas perpetuam a mediocridade. E mediocridade não é palavrão. Se vocês forem ver no dicionário, mediocridade é mediano. Então você vai, nunca vai fazer e nem ter nada do que a grande maioria tem. Então você vai fazer sempre as mesmas coisas, churrasquinho de domingo, reclamando da segunda, reclamando do chefe, pagando uma casa em 40 anos. É isso. Você quer isso? Com certeza não. Vocês estão aqui já aprovando que vocês estão querendo absorver conteúdo para mudar essa realidade. agora eu vou deixar um vídeo com vocês. Não sei se vai dar tempo aqui pela palestra, mas esse vídeo aqui é muito legal e eu gostaria de deixar para vocês. Pode tocar, por favor? Obrigado. Obrigado. Muita vida pode haver numa vida só. Já se perguntou alguma vez? Você vive quando apenas abre os olhos e respira. Ou quando não perde aquela chance. Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia. Quando consegue começar de novo. Vive pra ser maior. E indo mais longe, vive mais tempo. Porque mais importante que chegar, é a vontade de partir. Você vive quando sai de casa sem blusa e vem o frio. Quando acha que vai chover e faz calor. Vive quando desses pequenos enganos ainda tira um sorriso e dá de presente. E assim, fica mais cheio de motivos pra viver. Você vive quando entende que vive melhor quando vive junto. E aí, compartilha, divide, cuida. Você vive quando conhece aquela pessoa e por ela cruza as ruas e os continentes. Vive quando nunca cruza os braços. Você vive quando um se torna dois e vocês viram três e ficam cheios de uma vida totalmente nova. Vivemos quando redescobrimos o amor. O amor próprio. O amor ao próximo. Tem gente que vive só quando o sapato aperta. Outros, só quando os pés saem do chão. Tem gente que vive pra mudar o mundo. E tem aquele que gostaria de mudar tudo só pra não mudar nada. E viver ali, quietinho. Tem gente que espera pela vida. Tem gente que vive correndo atrás dela. E tem aqueles que a criam em cada respiração. No suor e no sangue. Nos sonhos que jamais deixam morrer. Você vive quando entende que viver é ser este movimento que nunca para. Porque afinal, no dia em que ele enfim parar, você já não precisa mais se preocupar com a vida. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí